Fala cultivadores, e aí tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou apresentar para vocês essa árvore da vida incrível. Olha o tamanho que está essa árvore e olha também a força do vento que está por aqui na hora do vídeo. Acredito que ele não vai atrapalhar vocês aprenderem um pouquinho sobre essa árvore, muito rica em proteínas, muito benéfica para a nossa saúde. Essa planta, olha a folha dela como é espetacular. A folha dela parece com a folha do tamarindo. Se você conhece o tamarindo aí, dá para perceber um pouco que são bem parecidas as folhas dessa planta com a folha do tamarindo. Lembra também um pouquinho as folhas da árvore chamada de pau-brasil. Agora a diferença é que a folha da árvore de pau-brasil, embora seja parecida com essa, o tamanho dela é um pouco maior. E essa árvore eu quero mostrar para vocês que ela está gigantesca. Olha, eu estou no primeiro andar de uma casa e essa árvore já está mais de 5 metros de altura. Aqui está o telhado, a beira do telhado da casa do primeiro andar e ela já vai passando mais de 1 metro para cima. Então ela tem mais de 5 metros de altura. Uma árvore que está com certeza muito gigantesca. E olha como os ramos dela, as ramificações... Vou filmar lá embaixo para você ver o tronco. Olha a altura. Eu fiquei até com medo de meu aparelho cair aqui embaixo e não dá para eu pegar. Porque ela está plantada justamente na casa do lado, que não mora ninguém. É uma casa de veraneio. Então as pessoas vêm aqui a cada... De tempos em tempos. Mas olha como essa planta ela cresceu bastante. Está muito bonita. Aparentemente saudável. E pelo menos o que eu estou vendo daqui, tudo indica que essa planta ela não precisa de muitos cuidados. Assim, cuidados como a gente costuma fazer com as videiras. É uma planta que vai se desenvolvendo, se desenvolvendo e vai ficando com ramos bem viçosos, bem floridos. Ela tem uma fluorescência espetacular. Uma outra coisa que eu achei bem interessante nessa planta aqui é que as flores dela têm um cheiro muito agradável. Que planta é essa? Essa é a planta conhecida como a Cássia Branca. Olha para os passarinhos também querendo se apresentar aqui. Toda vez que eu estou por aqui, eles ficam ali no coqueiro, aqui também nessa árvore. E aí eles ficam cantando bastante. E fica bem legal, né? Fica parecendo que você está no interior, numa roça, alguma coisa assim do tipo. Mas essa planta, ela é a Moringa Oleífera. Conhecida como a Cássia Branca. Conhecida também como Árvore da Vida. Mas a Moringa Oleífera é muito benéfica para a nossa saúde. Encontrei três sementes. Três capucos desse aqui de sementes. Só que eu só consegui tirar esse. Um eu tentei tirar, mas ele caiu lá embaixo, onde eu mostrei para vocês a altura. Eu não consegui pegar, porque não tem acesso do outro lado. Não tem ninguém na casa. E aí eu consegui tirar essa com muito sacrifício. Caiu nesse telhado aqui de cerâmica. Aí eu vim puxando e consegui tirar. Ela vem poucas sementes dentro, mas se você quiser cultivar por meio da semente, num capucos desse você tem aí algumas sementes que você pode se beneficiar. Veja aqui o tamanho dessa semente. Razoavelmente grande, aparentemente grande. Embora a árvore seja gigantesca, mas os ramos são um pouco frágeis, bem delicados. Mas olha o tamanho da semente. Essa vieram quatro. Quando eu abri, acabou voando uma e eu não percebi. Mas vieram quatro dentro desse capucos aqui. É de fácil cultivo essa planta. Essa molinga oreífera, ela gosta de lugares úmidos, porém quentes. Então se você mora aí na região com baixas temperaturas, você talvez consiga cultivar essa planta na sua casa, mas talvez tenha certas dificuldades. Porém se você mora na região do Nordeste, Centro-Oeste, talvez seja mais fácil o cultivo dessa planta. Porque ela gosta justamente de locais úmidos, porém quentes. E a moringa oleífera, ela tem muitos benefícios que vai ajudar na nossa saúde. Por exemplo, controla a perda de peso. Isso é muito importante. Se você está ansioso aí, preocupado com muitas coisas, não consegue dormir direito. O consumo da moringa oleífera, seja na salada, as folhas na salada, que é possível comer, ela é comestível. Ou seja, fazendo um chazinho para você tomar, vai ajudar você a controlar a ansiedade. Ela também ajuda a fortalecer a nossa imunidade. Ela é rica em vitamina C. Isso é muito importante. A flor da moringa oleífera tem um cheiro espetacular. Eu senti esse cheiro aqui. Se você tiver oportunidade, faça isso também. Essa floração aqui da moringa, ela tem um cheiro muito bom. Eu particularmente gostei bastante. Além disso, ela também controla a diabetes. Ela também regula a pressão arterial. Previne e combate a anemia. Fortalece as defesas do nosso corpo. Além disso, nos ajuda a fortalecer a nossa imunidade. Então, veja que a moringa oleífera, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde. E como eu disse para vocês, ela é de fácil cultivo em locais úmidos, porém secos. Se você mora em uma região que é com temperaturas abaixo de zero, pode ser que seja possível você cultivar. Mas ela gosta de locais mais quentes, porém úmidos. Então, fica aí a dica para você cultivar uma moringa oleífera na sua casa. Você pode cultivar ela por meio da semente ou por meio de estacas. Se for difícil você achar, na internet, você dando uma pesquisada, você consegue adquirir mudas ou sementes da moringa oleífera. A muda, eu dei uma pesquisada, em média 30 a 35 reais uma muda da moringa oleífera. E a semente vem uma quantidade enorme no pacote que você pode adquirir, fazer suas mudas aí e plantar. Como dito, a moringa oleífera é muito benéfica para a nossa saúde, mas o consumo precisa ser consciente e equilibrado. Você pode consumir a moringa, as folhas cruas misturadas na salada. Como você vai preparar uma salada de cebola, coentro, tomate, alface e couve, você também pode colocar umas folhas da moringa. Mas lembre sempre de fazer algo de forma equilibrada para não prejudicar a saúde. E uma outra forma para você consumir a moringa é que você pode também consumir em formas de chás. Então, algumas folhas você faz um chá e aí você vai tomar e ela vai ajudar na sua saúde. Mas sempre lembrando de fazer as coisas de forma consciente, isso é importante. Acredito que agora, depois de todas essas dicas sobre árvore da vida, você vai querer com certeza cultivar uma dessa em casa. Como eu disse, por meio de semente, por meio de estacas, fácil, fácil, você pode ter uma em casa. E aí, você já conhecia dessas dicas sobre a moringa oleífera? Sobre os benefícios que ela tem para a nossa saúde? Bom, se você tem em casa, então você já vai aprender por meio desse vídeo como fazer o bom uso dela de forma consciente. E se você ainda não tem, mas deseja adquirir, pode pesquisar que você vai adquirir aí fácil, fácil para cultivar na sua casa. Dicas importantes, então, deixe seu comentário aqui. Se você tiver dúvidas, mesmo depois de conferir o vídeo, não esquece de colocar aqui nos comentários. Aproveita já, curta o vídeo, se inscreva no canal e continue apreciando os conteúdos aqui do canal Cultivando Variedades. Vou ficando por aqui mais uma vez, cultivadores. Um abraço a todos e até um próximo vídeo. Dicas importantes, assim como essa da árvore da vida, mais conhecida popularmente, é claro, como moringa oleífera. Um abraço a todos e continue acompanhando o canal. Tchau. Obrigado.